Olá, nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento do novo gestor financeiro, Fina 710. O que devemos fazer é acessar a Fina 710. Pela primeira vez, assim que você acessar, você vai se deparar com essa tela. É a tela do Wizard. É um configurador automático para a criação do Schedule, então, para você. Passando pelas configurações de validação do Wizard, o sistema, então, configura automaticamente o Schedule para você. Só através do Schedule que você consegue capturar todos os dados gerados nas tabelas para geração e exibição na nova rotina. E pelo Schedule você consegue configurar para gerar no melhor momento para a sua empresa. Se por acaso você se deparar com esse problema, não se preocupe. Isso só ocorre porque falta o agente na configuração do Schedule. Então, para conferir se o agente do Schedule está ok, eu vou no SIGA STFG, abro o Schedule. E aí eu confiro se existe o agente. Por exemplo, aqui o agente não existe. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Vim aqui em cadastro, clicar nesse ícone aqui, agentes padrão, e deixar com que o sistema crie e pegar as informações corretas aqui do meu ambiente para poder criar esse agente. Voltando aqui, então, no meu monitor, eu estou vendo que ele está parado. Para iniciar, então, o processo, eu dou um play e vou atualizando aqui as informações. E agora ele já está iniciado. Agora sim, em agendamento, se eu vier aqui em cadastro, conferindo aqui as minhas informações, eu posso então vir aqui em monitor e iniciar meu processo. Ele vai então rodar o Schedule e vai gerar as informações na rotina. E por fim, após possíveis helps na abertura da rotina e a configuração do Schedule, eu posso chamar a rotina ou pelo menu, aqui pelo pesquisar, ou vir aqui em atualizações, gestão financeira, novo gestor financeiro. Assim que o Schedule tiver rodado, então a rotina vai apresentar as informações que foram gravadas nas tabelas e exibir todos os dados.